Olá, uma boa tarde, bom dia, boa madrugada, meus amigos queridos. Vem aqui vocês duas. Elas estão escondidas lá atrás, não querem vir. Mas eu estou aqui atrás das câmeras para mostrar para vocês a situação atual do meu quarto. Olha que belezinha. Eu coloquei tudo no chão que estava naquele armário dali, porque eu vou arrumar ele inteiro. E nós vamos aproveitar e vamos conversar um pouco nessa arrumação que eu vou fazer com vocês aqui. Eu vou dobrar as camisetas que estão todas ali. Olha lá. Junto com as minhas queridinhas amigas, elas vão me ajudar. Daqui a pouco elas devem estar aparecendo por aí. Olha ali, apareceu uma já. Elas vão me ajudar a conseguir equilibrar e arrumar tudo aqui. Enquanto nós vamos conversando, deixa eu aparecer aqui para vocês. Ai, que delícia! Na cama com saúde ao ar livre! Vamos conversar um pouco, gente, sobre os benefícios que o saúde ao ar livre dá. Enquanto isso, eu vou trazer esse monte de camisa para cá. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês todos, a todos os inscritos que estão aí, a todo mundo que está se inscrevendo nesse canal. Eu ia fazer uma live agora, nesse momento que eu estou gravando, mas se eu fizer live, eu não converso com vocês. Eu só vou conversar, quer dizer, eu converso com vocês, mas eu não passo o que eu quero. Que eu vou querer só conversar. Mas eu vou fazer uma live só de conversa. Hoje, eu quero fazer esse vídeo agradecendo aos feedbacks. Ou o que é um feedback para as minhas crianças que estão aí? O retorno da informação. Meus alunos e crianças, o que é o retorno de uma informação? Quando sua mamãe, seu papai manda você fazer alguma coisa, você vai lá e faz. E aí, o que ele faz? Aí, geralmente, ele vai lá e te elogiar, meus parabéns, você foi muito bem. Isso é um feedback. Isso é um retorno de algo que você fez. E eu tenho tido muitos retornos de algo que eu tenho feito aqui para vocês. E eu vou falar de alguns benefícios que as pessoas estão me apresentando, que o Saúde ao Alívio apresenta para vocês. E ao longo desse vídeo, ao longo dessa conversa, eu vou dobrando as roupas, separando as roupas. Olha aqui, por exemplo, essa aqui. Essa aqui não é minha, essa aqui é da minha irmã. Então, eu vou dobrar essas roupas do meu estilo, tá? E depois eu vou deixar tudo arrumadinho, guardadinho, ali naquele armário. E vou setorizar tudo bonito. Enquanto as minhas amigas aqui, ó, estão junto comigo, mas eu tenho que ficar de olho para ver se ela não vai descer. Porque elas adoram me enganar, essas ratinhas aqui, tá? Então, eu vou dobrar essas roupas todas aqui. Cadê a outra, hein? Cadê a sua irmã? Deve estar enfiada aqui. Eu vou tirar para eu saber e não ficar nervoso de onde elas estão. Eu vou tirar de trás de mim. Ó, gente, olha. Uma delas já sumiu. Espera aí que ela já sumiu, ela já sumiu. Meu Deus do céu. E aí, tá no meio desse monte de roupa aqui. Espera aí que eu volto já. Pronto, gente. Consegui achar. Eu vou colocá-las na gaiola que eu vou ficar doido. Eu adoro meus bichinhos. E digo a você, tenha seus bichinhos em casa. Faça carinho neles. É um negócio, assim, extremamente anti-estresse. Quando você faz carinho num bichinho que te ama. Os outros dois estão lá embaixo. Porque não vai dar para deixar eles aqui no meio das roupas, né? Não dá. Bom, volto já. Espera aí. Só um minutinho. Deixa eu colocar elas aqui dentro. E eu já venho para poder começar a dobrar. E falar desses benefícios, gente. Que essas pessoas estão me trazendo. Estão me dizendo que a minha ginástica dá. E eu não sabia disso. Eu, sinceramente, não sabia desses benefícios todos aí. Que iria trazer para vocês. Por quê? Por que eu não sabia? Pelo fato de que eu, como eu dou aula há muitos anos. Em vários locais. A gente acabava não tendo muito tempo de receber o retorno. Do que essas pessoas estavam sentindo. Enquanto elas faziam. Não, setorizar. Vamos setorizar. Tipos de pano diferente. O que elas estavam sentindo. O que estava dando no corpo delas. O que elas... Quais eram os benefícios. Porque a gente dá aula corrido. Vai lá. Ó. Camisa suja. Tem misturado suja com limpa. Uma loucura. Hoje está uma loucura aqui em casa. Então, quando a gente mistura tudo na nossa cabeça. A gente tem que sentar. A gente tem que sentar. Setorizar. E analisar. Eu costumo dizer sempre que o que acontece fora é reflexo do que acontece dentro. Não. Minha cabeça não está esta bagunça. Já esteve. Minha cabeça já foi esta bagunça toda aqui. Hoje não mais. Por isso que me incomoda quando eu cheguei de viagem. Estava tudo mexido. Uma loucura. E aí eu decidi setorizar isso tudo. Então, quando a gente setoriza a situação. A gente consegue visualizar de forma mais abrangente. E saber o que é importante e o que não é. Porque muitas dessas roupas aqui. Eu pretendo tirar para a doação. Para fazer o que? A renovação. Então, eu. Vocês sabem que tudo que eu faço tem uma intenção aí no meio. Qual é a intenção de hoje? Já que eu vou dobrar. Vou reciclar. Vou setorizar. Por que não conversar e unir uma coisa na outra? Porque o que eu vou falar hoje para vocês. É um vídeo que eu não sei quanto tempo vai ter. Mas vocês podem ir assistindo. Parando e assistindo. Parando e assistindo. Mas eu pretendo falar de vários benefícios que eu tenho visto. Que o canal tem trazido para vocês. Enquanto eu vou falando. A gente vai setorizando. A gente vai arrumando. Ai, o legal é que cada roupa que eu pego. Eu lembro que ele me deu. É muito gostoso. Muitos presentes aqui. Muitos, muitos presentes deliciosos. Gente, eu não sou relaxado com a roupa. É que eu tirei tudo e pus no chão mesmo. Porque veio um senhor me pedir roupa. Eu fiquei com muita pena. Fiquei com muita dó. Olha, eu li no armário cheio de roupa. Eu falei, não. Eu não uso tudo isso. Eu não preciso de tudo isso. Aliás, gente, a gente não precisa de tanta coisa que a gente acha que precisa. Ô, meus alunos amigos. Se vocês pararem para pensar nisso. Vocês iam entender. E iam analisar o que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente acredita. Ai, eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Eu preciso daquilo outro. Não. Às vezes você não precisa. Mas o foco do assunto não é o precisar ou deixar de precisar. Então eu quero aproveitar para, enquanto a gente dobra a roupa e eu separo as roupas, falar sobre esses benefícios. E um dos benefícios principais, que é o benefício número um, que eu estou recebendo de informações aí, que eu não sabia. Por isso que eu estou dizendo, durante esses anos, muita coisa eu gostaria de ter recebido de retorno dos meus alunos e não recebia. Mas agora eu estou recebendo esse retorno maravilhoso. É o retorno da memória. Gente, as pessoas que têm problema de memória, eu tenho recebido... Eu não sei se vocês combinam isso. Eu acho que se vocês combinam. Não é possível. Porque eu recebi, eu acho que uns 35 e-mails. Deixa eu arredondar o número, tá? Falando disso. Mário estava com problema de memória, porque eu tive um problema X. Ou porque eu tive um problema F. e minha memória não voltava de jeito nenhum. Minha memória não normalizava. E agora, com a sua ginástica, simplesmente voltou. Como é que a pessoa sabe se... Ela recebeu... Eu adorei quando eu ganhei essa camiseta da probiótica. Maluna, queridinha. Mãe de Maluna. Como é que você sabe? É feito um teste junto com o neurologista seu, para poder saber como é que está a sua memória. E se sua memória estiver ruim, você simplesmente vai saber durante o teste, ao longo do teste, tá? E essa pessoa que me falou, infelizmente, essas pessoas, né? Eu não lembro o nome de todas. Que me falaram sobre esses testes aí. O médico perguntou, nossa, mas o que você está fazendo? Por que você está conseguindo? O que houve? O que houve? Porque está tomando medicamento, está fazendo um monte de tratamento, para a memória voltar, e não tinha normalizado como, né? Está normalizando. Aí a pessoa fala, ginástica, porque saúde é mais livre. Então, gente, explicando. Por que que essa ginástica ajuda você a melhorar a sua memória? Ah, eu gosto de todas as camisetas, viu que eu estou vendo até agora? Porque quando você faz os exercícios aeróbicos, vai para lá, vem para cá, mexe para cá, faz isso, faz aquilo, movimenta uma parte do corpo, misturada com outra parte que não tem nada a ver, o cérebro começa a criar várias ações cognitivas. O cérebro começa a criar vários pontos, camiseta que precisa lavar, vários pontos na nossa, ah, essa aqui, camisetas do saúde ao alívio, vou separar tudo para um ladinho. Então, quando o cérebro começa a fazer isso, quando o cérebro começa a estabilizar o exercício, quando você consegue fazer aquele exercício que você não sabia, e de repente você conseguiu fazer, isso significa uma conexão cerebral, camiseta para lavar, uma conexão cerebral, e essa conexão cerebral, gente, faz com que você volte outras informações, porque é assim, são várias ramificações do cérebro, o cérebro funciona assim, e de repente, para e começam a funcionar só outras duas, que são as que são mais usadas, aí as outras que tinham que se mexer, não se mexem, quando você começa a fazer exercício, mexe tudo, de repente liga, aí liga uma na outra, só que tinha próximo dessa ligação, memórias, e aí essas memórias, elas se ligam, o cérebro começa a trabalhar todo, porque ele está sentindo que o corpo está renovando, o cérebro, tipo, ah, sentiu uma dor no meu músculo, preciso aumentar essa sensação muscular, preciso aumentar essa intensidade, o cérebro cria uma conexão, para mandar a informação para lá, que precisa melhorar, que precisa relembrar, que precisa ativar aquele pensamento, que precisa ativar aquela memória, para poder conseguir fazer aquele exercício, para o músculo poder conseguir ser reconstruído, ou aquele passo que a Yara fica confusa, que muitos aí ficam confusos no step, todos, todos que se sentem confusos numa aula, que desistem da aula, desistem daquela conexão sináptica do cérebro, você acaba jogando fora aquela tentativa do cérebro se reativar, não faça isso, insista, erre, erre bastante, deixe o erro acontecer, para você conseguir manter aquela conexão cerebral, então quando você desiste daquilo, é como se a conexão estava conseguindo, chegando aí, quando o conectão você parou, desistiu, não faça isso, é esse um dos motivos que eu faço, essa aeróbicazinha dançada no começo, é por esse motivo que eu faço, os exercícios que eu faço com vocês diariamente, para que essas ações cognitivas cerebrais, elas consigam, se fixar uma na outra, e não abrir mais, não arrebentar mais, porque quando você consegue fazer um exercício que você não estava conseguindo, a título de sincronia, ritmo, e coordenação motora, e você consegue chegar próximo de fazer, ou fazer mesmo, nossa, vocês não tem ideia da renovação que acontece no cérebro de vocês, por isso que a ginástica aeróbica, a dança, palavra cruzada, sudoku, que é um negócio que você faz uma somatória, isso daí é coisinha que a gente encontra no jornal, isso tudo mexe na mente, e evita Alzheimer, evita demência, evita o envelhecimento cerebral, tem que fazer exercício, por esse motivo, essa primeira parte dessa conversa, que eu estou fazendo com vocês, isso aqui foi uma blusa que eu cortei, para virar um crappet, mas não deu certo, vai para lá, que delícia, todo um monte de roupa que eu ganhei, que delícia, essa daqui eu adoro, não consigo jogar essa cruz afora, meu Deus, eu não consigo dar, não consigo jogar, não consigo fazer nada, vai voltar para o armário você, minha amiga, então meus queridos alumigos, essa primeira parte, que eu quero falar para vocês aqui, é sobre o retorno da memória, a nossa aula, a nossa ginástica, o nosso trabalho, e esse trabalho que eu faço com vocês, ajuda a trazer a memória, de volta para a sua cabeça, olha que ótimo, esse aqui não deu certo, ah tá, não deu certo, porque tem que abotoar, ah bom, uma vez falaram para mim assim, Mário, como é que é essa dobrada, dessa roupa aí, gente, uma vez eu vi uma japonesa ensinando, uma dobrada simples de roupa, uma vez não, isso tem uns 10, 15 anos atrás, isso ficou na minha cabeça, eu só dobro a roupa assim, ainda falta a segunda parte, enrolar ela toda, mas eu estou setorizando as roupas aqui, como no começo do vídeo eu falei, setorizar coisas, eu estou setorizando, para eu poder ver o que eu vou manter, e o que eu vou dar, porque a gente tem que dar as coisas, a gente tem que dar, amiga, tem que dar amizade, tem que dar carinho, tem que dar bronca, às vezes no marido, no filho, não sei, amiga, ô amiga, então é o seguinte, a ginástica renova muito as suas células, renova a sua mente, renova as suas ações de conexões do seu cérebro, a nossa ginástica faz isso, tá, porque, porque eu digo a nossa ginástica, porque eu tenho lido muito aí, vocês dizendo para mim, Mário já fiz natação, já fiz desodoros de ginástica, já fiz pilates, já fiz musculação, já fiz um monte de coisa, e não estou sentindo isso que eu sinto fazendo a sua aula, mas isso tem um porquê, eu misturo tudo, querida, a minha vida é um liquidificador, se mistura, ficou bom, ótimo, não ficou, joga fora, como eu já faço isso há muitos anos, eu sei o que é bom, e o que é ruim, para fazer nas nossas aulas, e nos nossos exercícios, tá, então eu peço a você, que continue fazendo as suas aulas, continue fazendo seus exercícios, continue, é, mantendo o foco, ah, essa daqui precisa ir urgentemente para a lavanderia, deixa eu ver, sim, ah não, ela só está encardida, porque, olha, não, mas eu vou levar, vou mandar, essa daqui eu adoro também, muito gostei desse tecido, é flamê, essa daqui eu também gosto, gente, eu gosto de todas as minhas blusinhas do Saúde ao É Libre, todas, 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 e, só para fechar esse vídeo rápido, essa primeira parte, que se eu, gente, vai ser, seria um vídeo muito comprido, eu vou fazer episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4, tá, aí vocês vão assistindo, eu vou continuar, parar daqui e continuar, senão não vai dar, para mim ir postando aos poucos, talvez eu poste tudo hoje, eu vou postando, mas eu vou fazer, então só para finalizar isso, sim, a minha ginástica faz a sua memória melhorar, a minha ginástica faz com que as suas ações cognitivas, fiquem mais rápidas, a minha ginástica faz com que o seu cérebro se movimente, porque você é obrigado a pensar, você não pode, não tem como você ficar pensando em outros problemas, não tem como você pensar na comida que você vai fazer, quando você está comigo, você está comigo plenamente, amiga, comigo plenamente, na alegria, na felicidade, na tristeza, né, estamos juntos, então, eu quero que você continue aí, e, daqui a pouco eu coloco a segunda parte, um beijo, bom domingo para vocês, boa semana, e me aguarde, que eu vou colocar mais, eu ia fazer live, mas não dá, gente, se eu fizer live, como é que vai ser, cara, não tem condição, eu vou falar demais, tá, então, daqui a pouco a gente volta, que eu vou colocar mais,